Bora malhar, viado! Bora, você tá malhando muito, né? Eu tô te auxiliando aqui no Bafon. Ih, tá tomando banho. Ih, você é tão bonito. Não, tomando banho. Ai, meu Deus. Você virou o motorista do PET. Não quer sair daí agora. Eu tô te auxiliando aqui no Bafon. Eu tô te auxiliando aqui no Bafon. Eu tô te auxiliando aqui no Bafon. Obrigado.